Não, não. Não vou comprar. Eu não vou comprar a coxinha dela. Dona Graça reclamando logo cedo. Mais um dia normal na comunidade. Mais um dia normal mesmo, porque esse salgado tá fora da morte. Pra gente fazer uma festa agora de aniversário de 15 anos da Marraia, não tem condição. Que tá mais caro você comprar um centro do que morrer. Mãe, a Marraia não quer saber de festa. Mas eu quero. Vai ter porque 15 anos pra cuidar dessa menina, que a gente não sabe se é menina, se é menino que é uma confusão. Pelo amor de Deus. Eu quero comemorar pra criar os filhos aqui debaixo de sol, de chuva. A Marraia não tem que fazer nada. É só botar o vestido de debutante, é só receber os convidados com o sorriso no rosto, comer um pedaço de bolo e cantar bolo, bolo, guaraná e doce pra você. Acabou. É só isso. E fingir que é uma cinderela. Ah, cinderela, Marraia. Tá mais pra rock balboa. Então vai ser o rock balboa de vestido. Qual o problema? Ó, mãe, festa de 15 anos sempre tem cerimonial. Quem vai fazer? Eu sei. Esse negócio de ser menina é uma coisa muito chata que só serve pra atrasar a hora do parabéns, sabe? Será que eu e a Brit a gente pode fazer isso? Pode ensaiar? Desde que a Brit não abra a boca dela pra falar as coisas. Quer de que no seu fofoqueiro? Não, não é não. Tu só gosta de contar as novidades em voz alta. É. Aos 9 anos, ela foi suspensa do colégio pela primeira vez depois de socar a cara de uma coleguinha que não quis dividir o lanche gostoso da escola. Ai, Brit! Meu Deus do céu, eu não vou poder nunca mais ser doadora. Minha córnea feriu. Pois nem queremos. O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá aqui lembrando dos momentos mais marcantes da vida da Marraia. Ai, o que vocês estão lembrando? Ai, tanta coisa, né, mãe? A primeira voadora. É, quando ela quebrou a perna daquele nosso vizinho que depois virou zagueiro do Bangu. Eu lembro tanto da Marraia, aquela minha princesinha de voz grossa. Ô, mãe, você não acha que tá faltando um negócio pra essa festa ainda? Não tá faltando um... um tchan? Quero mais tchan, não. Depois, Carla Pérez saiu pra mim e acabou o grupo. Acabou. Até porque, né, mãe? Que ela tinha que amarrar e ela tá mais pra culpar de um rocha. Ô, suas doidas, eu tô falando de outra coisa, que tá faltando mais um jacaré nessa história. Tá faltando um príncipe. Olha, tu sabe de nada, inocente. Como é que você é que lembra coisa do príncipe, né, Maico? Por que será, hein? Eu não conheço. Cadê a bichinha da mamãe? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Diz que eu acho um desperdício esse vestido pra Marraia. Por quê? Tu queria que eu desse pra ela o quê? Uma escopeta, uma HK, uma R15? Ela ia gostar muito mais. Pois eu acho que esse vestido podia bem mais. A mamãe adora quando tu separa a sílaba que faz... Maravilhosa. Ele já dá uma bichinha da mamãe que dá pra cima. Aí, mãe! Mãe! Oi? Graças a essa palhaçada de vocês aí, arrumarem esse negócio de debutante aí, eu perdi minha pipa, entendeu? Que? O quê? Por que é que vocês estão com essa cara de taxa? É que meu olho machucou da córnea. O que é isso? Mímica agora, Brit? Ela tá... Cala tua boca, Brit! Não falei nada, não falei nada. Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você pra ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com soro pitialítico. O que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no 15 anos. Uma bobagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Vai usar sim! Mãe, vai! Olha aqui, você vai usar. Eu gastei ris de dinheiro. Hoje de manhã eu quase que me prostituí pra poder comprar esse vestido. Eu tava na rua andando, o moço passou, sabia que tava faltando dinheiro pra completar. Aí o moço me viu, sabe que eu sou sedutora, tava passando... Quando ele me olhou, ele falou, oi. Eu falei, oi, tudo bom? Aí ele falou assim, faz programa? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, ah tá, o completo eu pago 1,50. Na cara dele, virei pra gente e falei, ó, 1,50. Se tu chegar a 3 reais, eu falo. Você gastou por você aqui. Ele não pagou, ele não pagou. Por que que tu não bota Brit? É, acho que ele bota Brit, eu. Pra quê? A noiva do Chucky? Meu Deus, se eu fosse mais nova, se meu cabelo ajudasse, meu dinheiro desse. É o Paulinho Montes, que vai ser o príncipe da Marraia. Ele pode ser príncipe de quem ele quiser. Da Marraia até um desperdício. Não entendi. É... Dá pra entender não. Não precisa entender não. Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante Marraia Keri. Meu Deus, mas tá igual uma pata manca. Mas tá linda, fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando o que? Que eu sou gay? Vem aqui pra falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante. É isso, dona Graça. Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play. Por favor? Ai, que música linda. É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim. Me dá urticária aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Mascou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só. Se você fosse um pouquinho mais velha, acho que agora era a hora do beijo. Se fosse a hora do beijo, ia ser a hora do chute no saco, meu irmão. Na raia aqui. É, só um chatinho, o telefone. Pera aí. Dá vontade. Fala, minha camarada. Fala devagar que tá picotando. Eu só entendi a parte da erva. Como é que é? Tão desovando droga aqui na favela? Mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso. Como é que é? Tão distribuindo droga em caixa de salgado? Um minutinho só. Eu vou descobrir aqui quem é o masterchef do salgadinho com recheio de marofa. Eu vou descobrir. Pablo Escobar. Hã? Você vai olhar no fundo dos meus olhos. Tá com injutivite? Não. Tem sol esse negócio? Não. Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade. Você tá fazendo do carfofo da tua mãe esconderijo pra tuas marmotas? É esse o conceito que tu tem de mim, miliciano. Depois que eu for te buscar três vezes na Febem, três vezes na Febem, é esse o conceito que eu tenho de você. Mas isso é passado, miliciano. Isso é passado. Agora eu sou um cara do bem. Então eu vou ver se você é do bem. Hã? Pode me servir um salgadinho desse teu... Hã? Ei, mas deixa eu te falar. Condimento é meio pesado. O condimento é pesado, vai te atacar, a gastrite vai dar ruim, vai dar ruim, não faz isso. Hum, feixe. Nossa! Que salgado... Mas vai pegar mais? Vai pegar... Que salgado gostoso! Hein, Pablo? Hã? Hum... Como é bom? Eu aqui fazendo mau juízo de você, hein? Acontece, acontece. Você trabalhando, vendendo salgadinho. Tá liberado, Pablo? Pô, obrigado aí, viu? Valeu! Salgadinho, hein? Valeu, canário! Valeu, valeu! Eu não entendo, não entendo essa fissura de marraia em pipa. Tanta coisa pra melhor pra se coisar, aí pra coisar em pipa, pô, coisinhome, né? Que é bem melhor. Eu também não entendo. Ainda mais com cheio de disco voador na tua laje, né? Disco voador na minha laje? Você tá comendo salgado, né? Olha aqui, eu tô te tratando com todo respeito até aqui. Não é pra ficar rindo da minha cara como se fosse um maluco. Não, eu pensei uma comédia. Não, calma aí. Comédia não? Tô tentando fazer a sensual pra falar que eu sou comédia? Não gostei do teu tom com... Não é porque nasceu com o olho claro que tem um corpo gostoso, que é tesudo, que não sei o que que é um homem gostoso, que vai poder fazer do jeito que você quer. Pode sair daqui. Eu vou estar expulsando o príncipe, sai daqui. Sai daqui, príncipe. Mas logo agora que eu tava arrumando uma carona pra uma viagem espacial... Tu vai voltar à galáxia então. Pode sair daqui. Pode sair daqui. Uma comédia? Quieto, então eu vou te mostrar a comédia aqui quando eu mostrar meus peitos pra tu. Aí tu vai ver um cair daqui, o outro aqui é comédia. Fazendo bat-bag. Achei era. Ah, graças a Deus. Olha quantas pipas a cara pegou. Eu sou fã da raia. Parado sério. Olha o teu vestido. Toda arrebentada. A próxima vez tá todo imundo. A próxima vez eu vou fazer essa festa num chiqueiro, que já tá mais apropriado. Boa festa. Toda arrebentada. Toda comida, o vestido. Aposto que ela subiu num monte de muro com caco de vidro. Também não sei porque esses pobres... Vai botar caco de vidro no muro. Para, mãe. Não tem um bem dentro de casa pra proteger? Mãe, se você quiser eu posso tentar consertar esse vestido. Não precisa não. A festa acabou. Ah, mãe. Não, vem fazendo coisinha juntinho. Ah, não tem sinal. Acabou a festa. Melhor essa cara, mãe. Nessa encarnação não é possível. Só a próxima pra eu ver a cara da Juliana Paz. Não tem tanta pena da senhora. Queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim não, mãe. Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão. Aí, ó. Queria cortar os puços. Pois é, cara. Diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutante. Claro que vai, filha. Você é só pegar a natadura, que vai ser de múmia. Só salgado, mulher. O que você pegaram, mãe? Oxa. É só um salgadinho. Nada sério. Meu Deus do céu te pe... Oi, polícia. Tudo bom? Mãe? Ai, eu acabei me envolvendo. Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher. Tu não consegue, né? O problema vai ser lá no Chilindró. O nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né? Ah, não tem problema também se você virar mulher não, que a gente já tá com o Maicon ensaiando isso pra gente. Mas quando é que você volta? Depende. No indulto, numa fuga em massa, numa rebelião. Tem que ver no calendário dos presídios aí. Fica tranquilo, tá bom? Como a gente tá acostumada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, eu volto. Cuida dele, polícia. Que vida. Nada, Maicon. A vida não é assim, não. A vida... Mamãe fala uma vez só pra você. Se ela te mostrar um cacetete, você vai correr? Senta em cima.